Eu só tenho uma coisa a dizer, estou feliz por estar disputando uma final tão importante com grandes companheiros e espero ficar mais feliz depois do jogo. E o primeiro tempo foi de tirar o fôlego da torcida do Cruzeiro e de Rogério. O goleiro do São Paulo primeiro desviou mal uma bola que foi para escanteio. Depois, numa confusão na área, que Jackson acabou concluindo mal, quase sai o gol do Cruzeiro. Eu tentei fechar o máximo do ângulo possível. A hora que o Jackson bateu, joguei a perna na bola. No reflexo, ela bateu na minha perna, deu na trave, voltou e depois sim. Aí no segundo lance, eu acredito que tenha sido sorte, porque o jogador estava embaixo da trave e acabou estando por cima. No segundo tempo, as emoções. Primeiro, da direita. Marcelinho bate e faz 1 a 0 o São Paulo. Fábio Júnior, que havia entrado no lugar do lateral direito, Rodrigo, aparece muito bem na jogada de Ricardinho e empata. Aos 44 minutos do segundo tempo, Giovani é derrubado. Na cobrança, Ricardinho e Milha parecem orientar Giovani. Até pedi para gobear, mas alguma coisa lá de cima. Falou que era o velho cobear, ele foi e gobeu e fez o gol. E se foi do alto, que veio a bênção, Rogério não pôde fazer nada. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Foi a segunda decisão na carreira do jogador Giovani de apenas 20 anos, que dá o título invicto ao Cruzeiro. É o tricampeonato da Copa do Brasil. E no meio dos gritos, do choro, do desabafo, o técnico Marco Aurélio, o que nem deveria ser campeão, tinha o que chorar e dizer. Estou feliz da vida por ser campeão e muito agradecido ao Cruzeiro e a essa torcida maravilhosa. Futuro Marco Aurélio? Vamos comemorar primeiro, depois. O Sport TV News fica por aqui. Você assiste agora o jogão de vôlei entre Brasil e Holanda. O Sport TV News fica por aqui.